E aí Eu vou atirar Essa é minha vibe E penino real porque Eu fico tá de hype E penino real É o dia Quase o pano Quase o pano eu caí Ó ainda pra gente ganhar agora Só que sem o Vinicius é um pouco difícil né vei Se nós ganhar O Dilson vai postar o vídeo no canal Se nós ganhar eu posto o vídeo nós ganhando lá E o Vinicius pegando uma P ainda também Vai bora bora Fazer bomba bifurca vocês entram Quando vocês for entrar vocês falam Vambora O cara tá almoçado aqui é Vem aqui não hein Tem um snipe ali hein Tomou um tirinho já Batei um já na bomba Nice eu acho que foi o snipe Bifurca bifurca pra frágil Peguei um aqui ó Entra 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 bifurca Mais um aqui Mais um daqui Eita porra Mais um aqui na granada Confia Diz 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 Tem um de doze aqui, eita porra Olha aí como é que é a estratégia Olha o PS aí Uma granada Uaaaah não Highlight seu em, tem dois Desce já, desce já, vamos voltar Certo com o sniper em meio, vai cair certo Mano salve, ei Jefferson É nóis mano, tamo junto Jefferson Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair caixote 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 Tava onde? Meio, meio, matou ele meio Meio, meio, meio É alp, é alp, dá pra ganhar Faleceu Que? Muito bom Muito bom Oh, confia no rush aqui, no rush lar agora Ok Confia no rush lar, vem lá, todo mundo lá Gostou de tacar uma garezinha ali ó Confia, confia moleque, confia relax Não vai Tapou Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Minha nó, socorre Meu Deus do céu, pelo amor de deus, me ajuda Volta, 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 volta Volta que deu uma Vai perder Vai morrer os dois É onde? Nunca morri Ah, mano Morri Esse rush não foi muito bom Ah Ah Ah, olha o sniper mano Ô louco Thales, mais um pin vendido essas horas Ô louco Thales, as vendas atona hein Galera, quem quer comprar cash aí ó Thales, Assunção no Facebook TSPB cash aí Essas horas vendendo cash Se você quiser vir Se você quiser vir Se você quiser vir Nice shot Baixa a cabeça Josiane pra gente ir lá Ele tá aqui Nice shot Pega um cash aqui Vége não, pega ele de lado Tem pouco que eu tenho Calma, 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 calma Calma, calma, calma Tendo bombear Metiu mano Vai pular a caixote agora Vai pular a caixote, tá roubado Tá roubado aí ó Ali seu Não, não pode perder Não era pra ter Ah, o cara entrou hein Mas da boa Agora eu só vou Vou dar um highlight aqui O cara não morre não mano Pelo amor de Deus Afirmativo Fire in the hole Fire in the hole Vou pular o caixote aqui Vou pular lá no altar mano Fire in the hole Fire in the hole Vai pular o caixote, confia Caixote que vai dar bom Vai Josi, vai Josi Bufuca Bufuca e altar Tô olhando no bifuca Pode ir lá Tá bifuca ainda meio Fire in the hole Fire in the hole Bufuca Ah meu deus Alentinho Me deu uma bala Bicuca, 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 bicuca Bicuca Que aí, João? Não vou entregar não né Olha meio Olha meio Olha meio Vou voltar, olha meio Aí em cima do cê, João Levanta Tá no caixote Vai lá, João Faz seu nome, João Vai lá, filhão Salvei 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 Foi só no primeiro round Sim cara, foi só o Só pra dar uma animada né O Shredder tem É O de doze tava um semestre que eu dei Deixando o time jogar né mano Fire in the hole Fire in the hole Tá mó rajado aquele moleque hein Fire in the hole 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 Caixote, um bifuca tem Três bifuca Três bef, três bef, três bef Três bef Fire in the hole Já to plantando hein Da back, da back Olha caixote, vai Olha caixote forte Não acerta o tiro mano Olha caixote Olha caixote um puta Três mirando no meio mano Alta, 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 alta Tem caixote também velh E a Altar também Ah, a espinara também, tava 3 mirando no meio Fora bater dominado Altar ali Tem 3 olhando de fruta, não vamos cair A mão bugada Vou bugar no Altar, pode pular caixote Pula caixote, pula caixote Pode caixote, velho É pra ter ido, né? Peguei o do Altar Mano, tem C5 em todo canto Tem lá no Altar Deixa aí, C5 aí, mano Altar em meio, Altar em meio Vai com o Josh, velho Vai com o Josh, vai Ajuda eu Caralho, mano Tem meio miada, hein? Plantando, hein? Dá o C5 aí, dá o C5 aí Dá o C5 aí, dá o C5 aí Nossa, como o cara sabia Tá bifurca, bifurca Vem no meio aí Peguei o da bifurca, não sei se tem a outra Caralho Caralho Tem um miadão, velho, aí O que você tá fazendo, mano? Tá chegando o brioco Tô com medo Dá pra ganhar, mano Vai pegar o do meio Tem um no meio aí Que ele vai te escutar Plantar aí Ele tá na... Plantar aí Vai cair um caixote, velho Eu só acho Nice O outro tá miado também, velho Eu acho que o outro miei também Ah, cê de vida, velho Ah, cê de vida, velho Cê de HP Mission fail Alright Let's move on Ah, agora que o Vinicius saiu, velho Vinicius esqueceu do game, hein, cara Peguei um aqui Pô, é só pescar agora, pô Pô, e outro? Calma, 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 Deus Tu é a solução de nós, calma Calma, calma, relaxa Fire in the hole Fire in the hole Até cada Alta, alta, alta Alta, alta, alta Alta, alta Bombei, alta Morreu Boa, tô plantando, tô plantando, hein Boa Nice, mano Rapaz, eu disse Rapaz, confia 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 no pai Que... A derrota vai Pode colocar Jocho carregando as nilgas Mano, joga com calma, mano Joga com calma Fire in the hole Deixa eles bugar as granadas deles, mano Opa Peguei um caixote Boa Vou bugar lá no... Espere eu bugar lá no altar, mano Deixa eu bugar, deixa eu bugar Vou bugar o altar Caxote tem, caixote tem Buga lá no caixote pra mim Não, dá bala no cara no caixote, pô Pô, tomei uma bala Meu Deus Nice bug isso aqui, hein O cara tem um cara no caixote, mano Tem, não? Altar, altar admin O cara não morre, mano Vai ficar aí Oh, já tá casen Cuida o caixote Cuida o caixote, cuida o altar e cuida a meia Já tá casen relax Piorando lá pra lá, pra lá, pra lá de baixo Vai ficar aí, fica aí, já tá casen Tá casen Nice galerinha, desvirada, hein Vamos lá, confia. Vai se chora. Tu é a solução pra nós. Vamos dormir. Valeu, valeu o peso. Tamo junto, meu irmão. Confia, mano. Vamos dar vida, dar vida, mano. Vamos jogar junto, calma. Ruxou, mano. Ruxou, ruxou. Ruxou largo, velho. Ruxou aí, velho. Negócio chora. Vai, Dó, vai. Pinei também. Vai ter costa, hein, mano. Cuidado, hein. Jkzeng tá lá. Vamos fazer um ruxo de BF, velho. Entra aí de crise aí, mano. Abre a bomba aí. Calma, 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 calma. Fire in the hall. Fire in the hall. Vai, entra lá. Passa. Boa. Ah, mano, tá escondido aí. Boa. Boa. Puxa, que pau, tá. Pega o meio lá, ó. Pega o meio de crise. Vai de atacar. Boa. Põe, tem mais novo atrás, velho. Ó, tá. Pula o meio, pula o meio. Eita, porra. Nossa, se lascou. Se lascou. Valeu pela consideração. Motivação, motivação, motivação. Eu confio, eu sou o Master. E eu não sou, não, velho. Psicológico HP só, porra. E eu. Tem que dar uma 2H. Olha o caralhão. Meu Deus do céu, fica parado pra eles, não. Não fica parado pra eles, não. É sniper, um 12. Pega, pega. Vai pro boca, chote, mano. Ah, vou morrer. Tem tempo, relaxa. Dá pra ganhar, pô. Relaxa, dá pra ganhar. Calma, calma, Jus. Agora tem que plantar. Aqui é tu, Tafarel. E aí, até o altar. Plantei já, planta escondido aí. É plantar ou plantar? Baixa, patinho. Calma, calma, calma. Vai plantar, vai plantar. Vai, 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 vai. Pera, amor de dizer. Valeu, valeu. Ó, a gente fez isso. A gente tem que segurar agora, hein. Tem que segurar agora pra gente ganhar, garantir a vitória no game. Se os caras virar, né, mano? Se não virar... Se eu tivesse uma água. Se tivesse uma água, se o problema seria o resolvido, né? É que eu só gosto de jogar CT, mano. Por isso que eu não ganhei. A gente tem que fazer o seu custo, né? Melhor custo. O custo do Xeratão aí. Melhor custo do game. Salve, pô. E aí, Rogério? É nóis, Rogério Jesus. Tamo junto, mano.